Salve, salve galera do canal, estou trazendo um vídeo pra vocês, hoje eu estou vendo mais um vídeo de pack e hoje eu trago o pack de armas pra vocês, GRS Colors, tá? Só pra alg, quem conhece o skin GRS sabe que é uma alg vermelha, muito simples, tudo que eu fiz foi trazer o mesmo skin, só que em várias cores. Diversas pessoas já tinham comentado pra fazer um pack assim e eu queria muito trazer pro canal, só que eu tinha colocado na lista e fui priorizando outras coisas e tudo mais. Hoje eu estou trazendo esse pack pra vocês, tá? E aí tem laranja, tem azul, tem azul escuro, azul claro, tem amarelo, tem verde, roxo e rosa. É, John, faz o mesmo pack pro P90, eu tenho a intenção, já tá anotado, vou fazer o mesmo pack pro P90, tá? Só vou trazer as cores, é super simples, nada muito específico. O scope que eu gravei, o vídeo, é o scope padrão da ALG A3, que ele é um pouco mais claro do que o da ALG Black e da ALG G. Mas eu deixei padrão no download, então o scope de todas as armas vão ser iguais. Então, como padrão, tá aí o pack pra ALG A3, pra Black e pra G. Galera, quem ainda não comentou lá no pack Desafio Aceito, que é o vídeo que sai na sexta-feira, que é um pack bem mais detalhado e tudo mais, comenta lá qual pack que vocês querem ver no dia. É, a disputa tá acirrada, tá entre Simpsons e Chicago Bulls, então se você tem a preferência de algum dos dois, corre lá e volta, porque amanhã é que eu vou pegar o pack pra poder tá fazendo a edição. Eu não garanto que eu vou trazer pra várias armas, eu vi gente comentando, pedindo pra várias armas e tudo mais, só que pra mim é realmente complicado, até porque eu já tô trabalhando e tudo mais, não tem muito tempo pra tá fazendo o pack, e ainda mais um pack detalhado. Mas, pelo menos, pra ALG eu devo trazer, pra ALG, pra P90 eu devo trazer, tá? Então é isso, se você gostou, deixa seu like, comenta aí, compartilha pra estar ajudando na divulgação. Um grande abraço, fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri